E eu consegui ver se eu consegui dobrar uma renda aí dentro de um mês, sem cansar, né? Pegou um cara que não era projetista e entregou um cara projetista. Eu trabalho muito, mas o que dá dinheiro é projeto. Mas cara, eu quero saber aí a sua história, porque eu tinha ouvido que a gente conversou, você tava achando que projeto era coisa só de doutor, que não podia fazer projeto. Que era difícil. E agora o homem tá aí e não tem nem tempo mais de falar com os amigos, porque... O que que aconteceu? Eu... Conta aí pra gente. Porque depois daquele que eu fiz, que o senhor me deu aquela consultoria toda, e foi pegando junto comigo ali, aí eu tive um trabalho pra aprovar aquele, que foi o primeiro mesmo, eu não tinha nem noção como eu entrava no ambiente do projeto. Aí fiz aquele, fiz aquele, eu fiquei bastante apertado aqui com meus outros serviços, que é da área de elétrica, né? Eu tenho uma empresa que eu trabalho com a área de elétrica. Quais eram esses seus outros serviços, Divaldo? Só pra gente colocar contexto. Meu outro serviço, eu trabalho sim. Eu trabalho na elétrica predial. Montagem. Montagem. Isso, montagem. Na parte de motores, né? Faço ligação de motores, manutenção de motores. E a parte de padrão de entrada, já montei padrão de outros projetistas, entendeu? Perfeito. Digamos que a parte de elétrico eu abracei, assim, quase 90%, né? Comando aqui não tem muito, então não mexo. Tudo com relação à execução, então. Você trabalhava muito na parte de execução. Na área. Aí o que acontece? A nossa, a minha região aqui, como é uma cidade pequena, né? Como eu já falei com o senhor, é uma cidade, assim, de 13 mil habitantes, contando com o município todo. Sim. Então, a demanda de projeto de padrão não é muita. Porque a concessionária, aí, dá um limite até seis medições, né? Sim. Sem projeto. Então, assim, todo mundo limita em cinco, quatro. Raro passar de seis. Aí o ano passado, quando eu iniciei o curso, eu consegui pegar o primeiro projeto. Só lembra? Peguei o primeiro. Aí fiz aquele, só me dando todo o suporte, pegando junto comigo ali praticamente, pegando na mão. Então, aí aprovei. Aí eu peguei e comecei, assim, a entender o mistério do negócio, né? Vi qual que era a parte que realmente me pegava na concessionária. Aí, depois disso agora, eu fiz também aí o curso de projeto de energia solar com o senhor, né? Fiz aquele curso ali. O mesmo curso. Só era um outro módulo, né? Cheguei aqui e comecei a divulgar a energia solar. Aí, de cara, eu peguei de uma empresa para fazer projeto para uma empresa, entendeu? Sim. Dessa empresa eu não peguei montagem. Peguei projeto. Você fez, então, uma parceria para projeto fotovoltaico com uma empresa. Com uma empresa. Para você ser o projetista. Eu ser o projetista. Eu estou fazendo a parte de projeto, homologação, tudo. A parte de documentação é comigo. Rapaz, olha que legal. Isso. Aí, a minha própria empresa, eu também estou vendendo algum sistema, entendeu? Sim. Então, eu estou com bastante sistema agarrado no banco, devido financiamento para sair. Sim. Vim aqui já também. E aí, peguei essa empresa para fazer o projeto para ela. De início, foi 20 quilowatt pico. Ótimo. De início. O primeiro, né? O primeiro também. Aí, o que acontece? Eu fui, comecei, dei uma olhada no curso de novo. Revi algumas coisas. Peguei um projeto até modelo do curso. Porque o curso que eu fiz de energia solar, eles me deram um projeto em Excel. Entendeu? Sim. Para ter base. Então, Excel não era a minha praia. Falei, não. Vamos para o projeto elétrico. Peguei aquele curso, aquele de AutoCAD. Porém, o sistema que eu peguei era a Intelbras. Ele elimina a Stringbox. Isso aí. Elimina, né? Então, aí eu parti para modificação eu mesmo e tal. Fiz, bati no concessionário. Aprovei de primeiro também. Deu certinho. Poxa, rapaz. Já está montado. Já está funcionando. Aprovou de primeiro o teu primeiro projeto fotovoltaico. Foi. E o primeiro que você tinha aprovado lá atrás era um projeto de medição coletiva. Que padrão. Isso, exatamente. Medição coletiva de oito caixas. Oito caixas. Oito caixas. Bacana. Já aprovou dois tipos de projeto, né? Peguei dois. Aí, quando foi aí, acredito eu, deve ter uns 20 dias, apareceu um outro de padrão também. Um já maiorzinho também. Acho que é oito medições, se eu não me engano. Aí, eu fui. O cliente não estava querendo fazer o projeto. Queria limitar em cinco medições para não ter projeto. Eu expliquei para ele a importância do projeto, né? Fazer uma coisa dentro das normas certinho. Aí, convenci. Aí, fechei com ele o projeto. Peguei, fiz. Também deu certinho. Aprovei de primeiro. Bateu na concessionária. Caramba! Já fui aprovado. Já está carimbado aqui. Já partiu. Aí, peguei a montagem, depois que eu fechei com ele o projeto. Que eu levei o projeto para ele, né? Aí, ele quis combinar comigo a montagem. Que eu até expliquei para ele. Falei, ó. O meu preço é um pouco mais elevado, mas eu vou fazer dentro aqui. Do jeitinho que está o projeto. Nada assim, né? Bagunçado. Não, vou fazer com você. Aí, fechamos. Já até parti para comprar o material. Já foi aprovado. Aí, de hoje para amanhã, está para sair mais três projetos de energia solar. Poxa! Vamos pegar um projeto de 59 kW pico. Vamos ratear ele em três, né? Vamos fazer três projetos dele. 59 kW pico já é um projetinho bem maiorzinho, né? Bem maior. Só que, como o cliente não tem energia para receber esse sistema todo. E ele tem três situações diferentes, né? Três transformador. Sim. E a gente vai dividir, fazer em três endereços. para não ficar muito pesado para um lugar. Mas eu fui conseguindo aprender o mistério do projeto, né? Não coisa grande, mas na parte de medição coletiva, por exemplo, eu consegui entender que a concessionária preza muito cálculo, né? Ela não quer saber muito se errou um desenho da caixa, alguma coisinha ou outra. Mas ela quer saber o seguinte, o cálculo, o dimensionamento, a divisão de carga ali, o balanceamento está ok. Então... É, Edvaldo. Eu acho que quando está chegando o projeto lá no seu nome, eu acho que eles nem olham mais, viu? Não, esse aqui é do Edvaldo. Esse aqui é do Edvaldo. Esse aqui do Edvaldo está aprovado já. Pronto. Vamos para o próximo. Vamos limpar lá, né? Então, aí esse... Só lembro que eu apanhei demais do primeiro projeto na questão de... Na hora de fazer a divisão de carga, né? Lembro. Eu tinha ali aquela malícia de dividir. Balanceamento, não foi? Isso, balanceamento. Aham. Aí teve um dia que a gente fez uma videoconferência e eu com papel, caneta, só foi e falou, faz assim, o que você acha? Aí eu fui fazendo, no final, faz a divisão. Aí eu fiz... Aí eu entendi como é que era o negócio. Antes eu não estava entendendo aquele negócio ali. Aí esse outro que eu peguei agora, fiz bem feitinho, ficou tudo em cima de 32%, 33%. Poxa, que legal, viu? Edvaldo, eu fico muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. A sua evolução é incrível. E agora que você está montando a sua marca, a sua empresa, está abrindo para o negócio de fotovoltaico, está montando... Cara, o que vai acontecer agora daqui para frente é que você só vai crescer mesmo. Crescer e muito. É, então. Eu estou correndo atrás disso daí, por exemplo. Lá atrás você me falou sobre um perfil para a gente trabalhar só com essa parte de trabalho. Mas eu ainda fui um pouco descuidado. Fui um pouco descuidado. Eu trabalhei bastante no meu perfil pessoal de Facebook e tal. Mas não dá uma divulgação bacana. O cliente quer pesquisar uma página do profissional e ter ali referências, né? É. Também acho. Muitas coisas na cabeça. Aí agora eu peguei essa parte de divulgação e coloquei na mão da minha mulher. Aí para ela estar fazendo essa parte aí que... Vai lhe ajudar. Exatamente. Exatamente. Porque eu não tenho tempo. Eu... A verdade é que eu levanto, né? Cedo e já sai para trabalhar uma coisa e outra. Só à noite que a gente tem um tempo, mas ele bem limitado. Então, ela entende mais as postagens, esses negócios. Então, eu vou estar passando tudo para ela. Ela vai estar criando, né? Montando. Olha. Olha o que tem lá dentro do curso, viu? Eu estou ensinando o que é que você tem que colocar lá. Um site. Como é que faz o site. O que é que você tem que postar lá no Instagram. Está tudo lá, Edivaldo. Edivaldo, aproveita o conteúdo que está lá dentro, que tem muita coisa. Se você está sem tempo, pede para sua esposa lhe ajudar. Pede para ela estudar lá esse módulo. Sim. Porque tem muita coisinha que você pode fazer, que pode fazer a diferença aí para os seus clientes, né? Vocês podem fazer juntos. Na parte de divulgação, né? É, o Instagram, um site, um anúncio no Google, de repente, ali na sua região. Isso, então. Entendeu? Um site, eu até fiz um. Eu fiz aquele que o senhor ensinou gratuito. Do Google. É, gratuito do Google Sites. Só que eu não paguei ele, né? Que tem que pagar o domínio, né? Para ele... É, não precisa. Não é obrigatório, né? Pagar o domínio. Só se você quiser. Ah, não é obrigatório, não? Não. Porque eu tenho ele prontinho. Então, pronto. Então, ele já está lá. Já existe. Você só pega o endereço que tem. Ah, certo. E para fazer anúncio no Google, você coloca esse endereço direto. Porque quem vai no Google, no anúncio do Google, o cara vai ver o anúncio. Aí, ele clica. E ele clica e vai cair direto no teu site. Ele não percebe o nome do site. Pode até ser que ele queira ver e tal, né? Vitorino, elétrico, não sei o quê. .com.br Mas isso não é o mais importante, porque... Não é o mais importante. No fluxo, o cara vê o anúncio, clica e cai no site. Olha o site. Tem um telefone ali. Aí, te liga. Pronto. Ele nem viu qual é o nome do site. Então, como eu tenho ali... Eu fiz o site, montei todo e eu só não paguei. Não, não precisa. Ele já existe. Você já pode começar. Se copiar aquele link, mandar para alguém, clicar e aí entra. Pronto. Isso. Exatamente. Então, tá pronto. Copia aquele link, manda para a galera, manda no Instagram, coloca no Instagram. É, porque eu fiz assim, uma parte, né? Uma descrição para projeto de instalação interna, subestação, medição coletiva. Aí, eu fui fazendo dessa maneira. Aí, eu queria assim, talvez, tá? Agregando, né? Por exemplo, no modo de energia fotovoltaico. Eu já tenho sistemas que eu montei para postar. Eu tenho projeto meu aprovado para postar. De medição coletiva, eu também tenho. Tem que ter foto, né? Tem que tirar foto do projeto. Coloca lá o nome do projeto. Bota foto do projeto aprovado. Tem que fazer tudo isso. E agora, você vai montar o sistema fotovoltaico? Tem que tirar foto. Tem que mostrar lá. Olha, montei um, montei outro, montei outro. Tem que colocar tudo isso lá. Não é esse daí, né? É. Isso é muito importante. É muito importante. Edvaldo, eu queria te perguntar uma coisa, né? Ah? Primeiro, né? Em primeiro lugar. Só uma reflexão. Como é que tu acha? Como é que tu pode comparar a tua renda antes de você fazer e começar a aprender a fazer projeto e a tua renda hoje? Que agora você está fazendo dois, três projetos aí. Você acha que aumentou? Então, aí vamos chegar num ponto agora. Ontem eu estava falando isso com a minha esposa. Falando com uma cliente. Falando para ela o seguinte, ó. O nosso lugar é pequeno. Porém, eu trabalho muito. Mas o que dá dinheiro é projeto. Aí ela me perguntando por quê. Falei assim, ó. Porque o projeto, eu sento na minha mesa, eu consigo estar levando um, dois, fazendo de uma vez. O serviço a gente é limitado. Se você sair para fazer um serviço, não tem como você fazer dois serviços ao mesmo tempo. É um de cada vez. É um de cada vez. E demanda muito tempo. Exato. Muito tempo. Então, sim. Um projeto, por exemplo, assim. Vou dar um exemplo para o senhor. O primeiro projeto que eu fiz, aquele que eu tomei pau dele, eu fiquei um mês batendo nele. O segundo, eu fiz com um dia e dois dias. Estava pronto. Olha só. Com certeza. O de energia solar, que foi o primeiro, eu fiz com dois dias. Imagina os próximos. Exatamente. Os próximos você vai sentar, trabalhar quatro horas e está acabado o projeto. Exato. Porque a gente aprende aonde que deve mexer, né? Tem lugar que você não deve nem mexer. É só pegar e mexer o livro. Copiar, né? Exatamente. Então, assim, que eu vi que o negócio é de dar dinheiro e eu consegui ver se eu consegui dobrar uma renda aí dentro do mês. Oxa. Sem cansar, né? Porque fazendo os trabalhos que eu já faço, eu vim aqui e dobrei a renda sentado na minha mesa. Imagina só, Edvaldo. Para você dobrar sua renda do jeito que você trabalhava antes, só com execução, você teria que dar o dobro do esforço físico e do tempo. Que não tem como, né? Que não tem como. A não ser que você ficasse um zumbi, né? Virando noite, trabalhando e não dá. Então, o seguinte, o projeto... Tanto que a minha esposa brinca assim, se aqui fosse tão bom de projeto, você poderia mexer na área de projeto. Só com projeto. É. Porque o seguinte, a concessionária dá-se limite para o cliente trabalhar sem projeto. Então, como é uma cidade assim, de obras menores, né? Então, nem todas as obras demandam um projeto. Entendeu? Mas a gente bate em cima, né? É, mas quando chega uma obra maior, vai precisar. E aí, daqui a pouco, você é conhecido na cidade, porque só você que projeta, só você que aprova. Então, e para falar com o senhor a verdade, dentro da minha cidade, só eu faço projeto de padrão. Parece até brincadeira. Na cidade vizinha... Eu acredito. A 16KM, já tem uns três assim, que faz engenheiro ali. Dois ou três tem, na cidade vizinha. Agora, na minha cidade, é só eu. Tem muito engenheiro civil, mas engenheiro civil aqui não faz, né? Uhum. Então, sim. Aí, eu saí com diferencial. Tanto é que eu chego no material de construção para fazer o pedido das caixas, né? O meu projeto aprovado. O cara olha, rapaz, eu sei que fez esse projeto. Rapaz. Que legal, né? Exatamente. Agora, isso aí me conecta à próxima pergunta, né? Antes de fazer o curso, antes dessa história toda, você já era eletrotécnico. Já era eletrotécnico. Já tinha a sua carteirinha lá do eletrotécnico. Mas você não usava plenamente porque não fazia projeto, né? Aí, você descobriu que podia fazer projeto, conseguiu fazer projeto. Aí, hoje, você sente isso, que você consegue fazer projeto. O que é que tu sente agora? Como é que tu se sente agora com a tua profissão? A palavra que... A frase que eu falei hoje para um rapaz da loja. Ele olhando, assim, o projeto. Aí, eu vendo, assim, o autor do projeto. Falei, rapaz, isso aqui dá uma satisfação. Dá uma satisfação. Ver, assim, que a gente fez um negócio. Tá aprovado. Tá certinho. E é uma coisa, assim, que não é uma coisa simples, né? É muito compromisso. E é uma coisa, assim, que... Você vê que é uma coisa valorizada, né? O projeto é uma coisa valorizada. Então, hoje, eu sinto realizado na profissão. Na formação, né? Digamos assim. Na formação. Porque antes, eu tinha um registro no CREA, mas eu ainda usava aqui, porque a nossa concessionária tinha um negócio de pedir, um ART, padrão de uma caixa, duas caixas, três caixas. Então, essas ART, é só tirar ART e assinar e entregar. Então, eu usava para fazer ART. Eu não sabia abrir um AutoCAD. Eu já tinha baixado o AutoCAD duas vezes, eu olhava, não dava nada com nada. Não tinha um passo para começar. Não tinha de onde começar, né? Então, depois que eu entrei no curso Projeto Elétrico, eu comecei a brincar aí dentro do curso, mexe aqui, mexe ali. Hoje, eu sinto confiança. Eu falo direto com os meninos que formou junto comigo. Ninguém faz projeto, salvo uma moça que já era projetista há dez anos. Já precisava da carteirinha. Agora, os outros meninos, assim, amigos de classe, né? Tudo partiu para outra área. Um é trabalhar na mão de obra, o outro vira chefe de empresa de energia solar, mas só de montagem. Eu falo com ele, rapaz, aprovei um projeto aí. Falei, caramba, vai dizer que ele conseguiu. Entendeu? Eu até falei, rapaz, faz o curso. Faz o curso lá, mas é o que negócio? Falta tempo, falta isso, falta aquilo, né? Mas eu indiquei esse curso... Eu indiquei esse curso para os amigos que formou comigo, porque ninguém projeta. É. Todo mundo tinha um sonho de formar por causa do projeto, mas ninguém conseguiu. Porque na faculdade, no curso técnico, nós tivemos, assim, um professor passando as normas no quadro, sem um autocad, sem nada. É. Básico, básico. Eu sei como é. Olha, Edvaldo, eu fico muito feliz, cara. Principalmente eu fico muito feliz por você, né? Porque a gente já se conhece há um tempinho. Básico. Mas eu fico mais feliz ainda. Por quê? Porque pela sua profissão de eletrotécnico, eu sinto muito, muito a necessidade dos eletrotécnicos se sentirem capazes de aprender e de fazer projeto. Porque tá dentro da atribuição. Tá dentro da atribuição. É pra fazer. É pra fazer. Então, eu gosto muito de poder ajudar pessoas como você. Você veio, assim, vamos dizer assim. Você veio daquela mentalidade. Sim. Lá de... Poxa, eu sou eletrotécnico. Eu não consigo. Eu não consigo aprender. Será que eu vou? Será que eu consigo? Será que eu passo na concessionária? Será que eu passo? Será que vai aprovar meu nome lá na concessionária? Todo esse receio. Você tinha tudo isso, entendeu, cara? E você... Isso. Você tinha um bloqueio. E você venceu tudo isso. E hoje você tá lá projetando e aprovando. Projetando e aprovando. Projetando e aprovando. E eu quero que a sua história... Eu quero não. Eu sei que a sua história vai servir de exemplo. De inspiração. De motivação. Pra um monte de eletrotécnico no Brasil. Que eles vão ver. Poxa, o Edvaldo era igual a mim. Então, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Entendeu, Edvaldo? É verdade. E isso aí, professor, eu falo assim de coração. Antes de eu entrar nesse curso, Eu ficava pensando assim, meu Deus do céu. Como é o cara botar um projeto na concessionária? É um negócio muito difícil. O cara tem que saber tudo. Tem que entender tudo. E eu ficava aquilo na cabeça, né? Eu achava assim... Eu também pensava assim, viu? Eu já era formado. Eu também tinha medo. Eu pensava assim, o cara tem que nascer sabendo pra dar conta do projeto. Eu pegava um projeto do engenheiro pra montar um padrão. Olhava aquilo e falava, rapaz, de onde o cara tira essas coisas? Ficava pensando. É. Então, assim, aí eu ainda não tive a oportunidade de pegar de subestação, né? De subestação não... Por enquanto, por enquanto. Isso. Porque, igual assim, é por causa da região nossa. A região não demanda muita coisa, então é mais devagar. Mas vai aparecer. Mas hoje... Isso. Com certeza. Aí, ó... Quando aparecer... Quando aparecer o seu projetinho de subestação... Olha o que eu vou mandar de presente pra você, ó. Olha o troféuzinho aqui, ó. Nossa! Esse troféuzinho aqui, ó... É pros alunos que aprovaram os três tipos de projeto. Você já aprovou dois tipos, já. Aproveitou. Medição coletiva e geração fotovoltaica. Só tá faltando o de subestação. Só o subestação. E eu tenho certeza absoluta que, na hora que aparecer o projeto pra você, você vai aprovar e vai aprovar de primeira. Sim, sim. Aprovar de primeira. E eu peguei, assim, né? A gente... Tem aquele negócio de pegar confiança, né? Tem aquele negócio de pegar confiança, por exemplo. Esse da energia fotovoltaica. Eu comecei fazendo e pensei assim. Eu vou fazer aqui. Se eu agarrar, eu peço o suporte, né? E eu fui... Nem precisou. Nem precisei. Quando pensou assim. Nem precisou. Eu falei, ó. Mas se o negócio tá pronto, eu posso entregar no concessionário? Pode. Já mandei aqui, né? Que agora é pelo site também. A gente mandou diretamente da entrada. E aí a resposta veio de cara. Tá pronto pra execução. Já tá ligado. Já tá gerando. Caramba. Entendeu? Então assim. A gente se sente bem com o negócio. Porque quando eu entrei nesse curso, eu tava à procura de um curso de projeto elétrico. Eu falava, será que existe esse curso? Meu Deus. Eu tava à procura. Procura. Tentava, assim, algum presencial aqui na capital. Nada. Sim. Aí quando eu conheci esse curso aí que eu entrei nele. Aí eu ainda falei assim. Falei, Marcelo, mas é o problema. Eu tenho um preconceito com curso online. Você lembra o que eu falei? Eu lembro. Porque eu reentrei num e não deu nada com nada. Eu olhava aquilo ali. Todo dia era a mesma coisa. A coisa não andava. Não tinha um passo a passo pra você se esforçar. Não tinha nada. Eu acho que isso não vai dar certo. Aí você falou pra mim. Oi, Edvaldo. Você entra dentro de sete dias. Se você ver que o curso não é o que você espera, que você cancela a venda e a gente te devolve, né? Aí eu falei. Ah, beleza. Eu vou entrar. Por incrível que pareça. No segundo dia eu falei. Não. O curso realmente era isso. Que bom. No segundo dia eu falei. O curso realmente é o que eu precisava. E eu entrei fazendo. E interessante. O mais bacana foi que, assim, no primeiro, segundo mês do curso, eu tinha feito uns 10%, 20%. Apareceu o primeiro projeto. Só me deu aquele suporte. Eu apanhei naquele. Apanhou só uma vez pra nunca mais. Exato. Apanhei naquele pra pegar, assim, o pulo do gato, né? O pulo do gato, assim. Poxa, Edvaldo, que legal, cara. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. E eu vi, sim, que o curso é um troço... Hoje eu fico, assim, um pouco, assim, pensativo pela falta da minha falta de tempo. Eu vejo tanto conteúdo bacana batendo aí dentro do curso e tal, live sempre. E eu tô num período que eu não tô tendo tempo. de estar... Aí já é um outro problema que você vai ter que resolver. Isso, então. Mas não é questão da preguiça. Não, é tempo, é tempo. É a pessoa, né? Que... Ah, não. Hoje eu não vou assistir, mas no meu caso, não. Não, não. É tempo mesmo. É porque a carga de trabalho aumenta. Você tem mais resultado, né? Aumenta, né? Então, agora você tem que começar a pensar em um funcionário, uma equipe, né? Comece a pensar agora pra frente. Eu tô com esse pensamento. Um sócio pra lhe ajudar, talvez. Talvez... De acordo com que as coisas for fluindo, né? A gente... Por exemplo, hoje, uma parte eu quero colocar a minha esposa tá fazendo. Isso. Já tá... Já vai lhe aliviar uma coisa, né? Sim, sim. Porque eu sei. Eu fiz um negócio e ela vai fazer bonito pra mim lá e vai colocar a expô, né? Uhum. Exatamente. Então, sim. A parte de venda de energia é só lá. Eu peguei uma parceria de uma empresa e peguei um outro parceiro pra trabalhar pra mim. Nesse caso é o seguinte. Eu projeto pra uma empresa, mas o meu sistema eu peguei pessoas, assim, de clientes direto de você. Clientes direto de você. Entendeu? Isso. Pra mim fazia as vendas, fiz meus cadastros. Sim. Então, eu tô com bastante orçamento agarrado, dependendo de financiamento. Sim. Mas também quando sair, vai sair tudo junto. E isso, então. A gente fica mais ou menos nessa situação aí. Mas aí, eu sei que se as coisas for fluindo do jeito que tá, e vai fluir, se Deus quiser, uma hora a gente precisa, assim, de um apoio maior, porque a gente começa a não dar conta, né? Começa a ficar atarefada, aturbulado e... Aí é a hora de crescer, né? É a hora de crescer. Mas o curso é 100%. Que bom, cara. 100%. Fico muito feliz. Deixa eu te perguntar, infelizmente o meu tempo hoje tá bem limitado, que eu vou entrar ao vivo agora, daqui a pouco. Mas, pra gente encerrar, eu queria que tu falasse, deixasse um recado pra um monte de gente que vai assistir essa entrevista e vão se inspirar na sua história. Qual é o recado que você deixa pra quem talvez esteja pensando igual você tava pensando antes? Sim, sim. O que é que tu acha? Então, o recado que eu vou deixar, assim, pra quem ainda vai assistir talvez e ainda não é aluno do curso, eu vou falar assim, pode se inscrever porque eu tinha o preconceito e eu venci porque eu vi que o curso é mais daquilo que foi prometido. Igual foi prometido toda assessoria, suporte, tudo eu tive sempre. Então, sim, se inscreve. E aquele que entrou, tá fazendo e acha assim que não vai conseguir, vai fazer o curso e não vai conseguir fazer os projetos, aí sim é só uma questão de força, determinação. Sim, partir pra fazer porque o curso dá todo suporte, né? O curso dá todo suporte e a pessoa que quer fazer mesmo pode começar fazendo, porque eu não foi fácil, primeiro eu comecei e tive muitas dúvidas. Toda hora eu me deparava com a situação de dúvida, mas toda hora eu tava ali pedindo suporte, suporte me atendendo, toda hora. Então, assim, passou aquilo ali e a gente tem a apanhar uma vez, né? Todo mundo tem que cair pra levantar e seguir em frente. Então, assim, eu deixo um recado pra pessoa que tá fazendo e tem medo de pegar o projeto, porque às vezes a pessoa tem medo, é que pegue, entendeu? Ah, não, o projeto é grande, opa, é 20 caixas, é 20 centímetros de medição, é um sistema de tantos quilotes que pega, né? O segredo é esse, pega, porque depois que pegar, ele vai tentar fazer e o curso vai ajudar, dando suporte, vai dando suporte. Não vai chegar aquela situação assim que o projetista vai pegar e vai falar assim, o seu cliente, eu tenho que te devolver, porque eu não dei conta. É, não, não faz. Antes eu tinha... Antes eu tinha esse medo. É esse o nosso medo, né? Antes eu tinha esse medo. Mas até que o senhor falou pra mim assim, ó, eu não vou fazer o projeto pra você, mas eu vou te dar todo o suporte, eu vou te ajudar a fazer. Então, assim, eu falei, opa, não vai fazer pra mim, mas eu sei que o cara aprova tudo. Então, ele não vai me deixar na mão. É, nem tudo, né? Nem tudo assim. Nem tudo e nem sempre de primeira, mas a gente no final aprova. Se não aprovou é porque não acabou ainda. Exatamente, tem que seguir em frente. Então, assim, eu deixo esse recado, porque quem tá fazendo talvez e fala assim, não, mas aqui não custa fácil, lá na concessionária é difícil. Pega e vai conhecer as suas normas da sua concessionária, porque nada é impossível pra quem tá querendo fazer mesmo. E eu falo assim, sério, eu tinha um sonho de fazer projeto, mas eu, dentro de mim, eu achava que não ia se realizar. Não, acho que eu tenho que estudar mais uns 10 anos, porque eu nunca percebi. Acho que tem que ser engenheiro. É isso, eu pensava isso. Eu tinha esse negócio comigo assim, eu acho que é só engenheiro e pensava que muitos deles ainda não seriam capazes. E, realmente, tem muitos engenheiros que não se sentem à vontade de fazer projeto. É, então, aí... Eu era um, que eu era engenheiro e não tinha coragem de fazer projeto na concessionária. Não tinha, não tinha, não tinha aquela determinação de aquela confiança. Eu tinha medo, tinha medo de reprovar, de não conseguir... De ficar mal com o cliente, né? De ficar mal com o cliente. É, de devolver pro cliente o dinheiro, né? Enfim, era horrível. É, então, eu pensava... Eu senti isso. Dessa maneira. Exatamente. E hoje, os cursos que a gente paga ali pra ter o registro é o que mais peca, né? Porque todo aluno tá lá, se é um curso, assim, que vai te dar um registro no conselho, o cara quer fazer um projeto. Mas curso nenhum pensa que o cara tem que ensinar a fazer, né? Eu mesmo não tive uma aula de AutoCAD, eu não tive... Nem eu. Entendeu? No meu curso foi passando batido. É. Então, eu pensava, isso é mal do curso técnico. Então, na engenharia também pode ter esse... Talvez hoje tá um pouco diferente, né? Hoje, eu fiz engenharia há 14 anos atrás, né? Mas hoje, pode ser que esteja um pouquinho diferente. Mas ainda tem as suas dificuldades, né? Particularidade. Particularidade. Deve ensinar AutoCAD, mas não ensina o Revit, né? Por exemplo. Isso. Então, ainda tá limitado. Ainda é limitado. O fato é que a gente sempre tem que estudar por nossa conta, né? Exatamente. Sai do curso, sai da faculdade e tem que buscar conhecimento onde está. E vai buscar. Exatamente. Ontem, por exemplo, eu tava falando sobre isso. Falei assim, ó. Minha mulher, mas você fez bastante curso. Minha esposa. Falei, fiz. Fiz energia solar. Fiz um curso de projetos elétricos. Aí, a gente acompanha aqui no Instagram. Eu falo, ó. Esse professor, esse é o professor. Entendeu? Então, porque... A gente vê o diferencial. Quando a gente pega uma coisa assim que é ruim, a gente fala, ah, eu fiz isso aí, mas não serviu pra nada, né? Não é isso que a gente fala. Agora, esse é o seguinte. Me pegou um cara que não era projetista e entregou um cara projetista. Né? Então... É isso aí. Obrigado, Isvaldo. Meu diferencial ficou esse. É, que bom. Então, eu vou continuar aí acompanhando o curso. Eu até penso de que abrir um outro curso de alguma outra área, né? De projetos, talvez, não. Vai abrir. Porque conhecimento não ocupa espaço. Se for de outra área ainda que não é desses módulos que a gente já tem, né? Vou estar acompanhando e fazendo aí. Que bom, Isvaldo. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Foi muito bom lhe ver de novo. Um prazer lhe ver de novo depois desse tempinho. Isso. Fiquei feliz de ver a sua evolução. E eu ainda sei, tenho certeza, que ainda está só começando. Ainda tem um monte de coisa pela frente. Você vai crescer muito. E conte com a nossa ajuda. Continue contando comigo, com a minha equipe. Eu sempre conto aí. E daqui a pouco a gente vai conversar de novo. Muitas turmas, né? Tá crescendo. Muitas turmas de alunos, né? Tá crescendo. A gente lê do curso. Sempre abrindo turma nova. Estou acompanhando mesmo de longe. A gente está conseguindo ajudar cada vez mais pessoas. E é uma alegria mesmo para a gente. Olha, Divaldo. Nossa próxima conversa vai ser quando tu aprovar o terceiro tipo de projeto, que é a subestação. Viu? Subestação, né? Quando você aprovar o projeto de subestação, avise lá no WhatsApp que a gente vai conversar de novo. Porque aí é uma outra conversa já. É uma conversa para entender... Se eu souber que vai ter uma subestação aí na região, eu vou me oferecer lá para esse projeto. E eu desejo sucesso também para o curso Projeto Elétrico, para o senhor na vida pessoal aí. Obrigado, Divaldo. E a gente quer que alcance mais pessoas, né? Com certeza. Obrigado a você também, viu, Divaldo. E parabéns pelos seus resultados. Falou. Obrigado, professor. Um abração, meu amigo. Falou. Vamos se ver. Tchau, tchau.